Música Seja bem-vindo ao dia-a-dia Os nossos avós, a cobertura iludia No orgulhosamente sós Aqui eras condenado a uma vida na lavoura Era o tempo do fato e da outra senhora Eres criança sem esperança Tu e os dois sete irmãos Sem mudança porque a escola era uma enxada nas mãos Tu querias ser pintor, adoravas pintar Mas não pintes esse sonho porque vais para o ultramar Ninguém se ria a não ser a quem o regime servia Mas ama a Deus, a tua pátria e a tua família Tu obedece a tudo, ou a vida dá para o torto Isto não é o estado morto, é mais o estado morto Tu nunca fales mal, ou tornas-te arcoído Com férias no terra-falto, em regime tudo incluído Escrevias e cantavas, mas era sempre às escuras A luz tinha ouvido e as folhas tantas resumas Havia um sorriso ecoar em tantos choros De músicas interventivas mascaradas em cor Se haviam ouro nos cofres, nada serviu Se a tua gente é que sofre, com o estômago vazio O doutor tinha um lápis, só para te calar É que o doutor leia tudo, adorava sublinhar Fala bem ao teu vizinho, não sabes quem ele é Tem orelhas de tumbo e passa a noite de pé Do Porto a Penis, do Aljuba Caxias Torturados, difamados, o falso Messias A receita para o teu filho, ter comida na mesa É ruim não acordar Na cidade portuguesa e nesta terra onde até a liberdade se paga Aqui era sempre Marta, eu nunca mais chegava O povo ergueu o punho e deixou de ser escravo E num deserto cinzento, nasceu o primeiro grave Quis saber quem sou Mas somos livres, somos livres E não vou ver Ou sem trocar Agora o sol quando bria para toda a gente Capitãs e soldados têm a mesma patente Já ninguém está calado Fechado com uma tranca O povo dança embalado Por uma pomba branca Quem é que é quem está à vontade? Os vampiros fugiram da temida liberdade que eles próprios baniram Ficaram para trás episódios medonhos Agora és livre para lutar pelos teus belos sonhos Mas não esqueças o passado, eu tenho de ser relembrado Para dar valor e agradecer a cada homem tombado A polícia já não escuta tudo em todos os cantos São bortas que abril a brucou Áridos chanes com harmonia Escolhes livremente aquele que segue Na melodia da guitarra Carlos Paredes A liberdade florescia Mas ainda estava no vaso A ditadura que causou 40 anos De atraso, de anos nada tinhas A não ser o fascismo Agora ensinam-te a gritar Viva o capitalismo Obrigam-te a consumir Porque nunca o fizeste Aliciado com tudo aquilo que nada tiveste E nasce então uma classe De homens eleitos Por um povo cansado Ver os sonhos desfeitos Até já tens um carro novo Que é um espanto E foi só sair de casa e pedir grito num banco Já vives outra vez Sem dignidade Descebes só com dinheiro Tu compras a liberdade A tua fixação agora são só enredos Na tua visão és refém De uma casa dos segredos Os ideais agora são Só inveja e ganância Eles deixaram-te andar Mas mediram a distância Dizem que é democracia Só tu é que não vês Foste enganado pelo regime outra vez Música 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 Obrigado.